Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Estamos aqui hoje, uma vez mais, a discutir políticas para a inclusão das pessoas com deficiência, desta vez a requerimento do Bloco de Esquerda. Há precisamente um ano atrás, estávamos aqui exatamente com a mesma discussão, e ainda bem, porque isso significa que as políticas de inclusão das pessoas com deficiência estão permanentemente no debate e na agenda política deste Parlamento, e o PSD naturalmente congratula-se com isso. Várias vezes afirmámos aqui que estas matérias constituem para o Grupo Parlamentar do PSD matérias suprapartidárias, acima da partidarite, para as quais devemos desenvolver todos os esforços para encontrar os necessários consensos e dar respostas eficazes aos cidadãos com deficiência e incapacidade. Temos que o Governo e a Senhora Secretária de Estado não têm sabido explorar devidamente esta potencialidade de beneficiarem de um consenso generalizado nesta Câmara para a execução destas políticas. Passou-se um ano sobre aquele debate e, aliás, o Governo está em funções há mais de dois anos e reconhecemos que tem havido um conjunto alargado de intenções, de boas intenções, que infelizmente não passaram disso, sem, no entanto, deixar de reconhecer que houveram alguns avanços positivos nestas matérias. A prestação social de inclusão e o movimento de apoio à vida independente são contributos positivos que o PSD já teve ocasião de elogiar, contudo, a política de inclusão para as pessoas com deficiência não se esgota aqui. Além do mais, deve dizer-se que a implementação da prestação social de inclusão, como a Senhora Secretária de Estado aqui disse, tem sido lenta e alvo de constrangimentos que o Governo não soube atempadamente a cautelar e que impedem os seus beneficiários de a receber a tempo. Senhoras e Senhores Deputados, mas esta não é a nossa questão. A informação e os estudos científicos disponíveis indicam que as pessoas com deficiência e incapacidade situam-se nos grupos sociais mais expostos ao risco de pobreza e à exclusão social. E o Grupo Parlamentar do PSD acredita que o emprego e a empregabilidade são instrumentos fundamentais na profissão das políticas de inclusão das pessoas com deficiência. O Grupo Parlamentar do PSD acredita que o acesso ao mercado de trabalho, a integração profissional e a aprendizagem ao longo da vida constituem princípios basilares das políticas públicas de inclusão que devem nortear constantemente a ação do Governo. E é este contributo que hoje queremos aqui deixar neste debate, a valorização profissional e a inserção do mercado de trabalho como um verdadeiro motor de inclusão. Por isso, senhoras e senhores deputados, daremos entrada hoje mesmo de dois projetos de resolução no sentido de reforçar o direito ao trabalho por parte das pessoas com deficiência, tornando efetiva a contratação, a sua contratação, quer na administração pública, um mecanismo já previsto e já falado aqui pelo deputado Jorge Falcato, mas que nunca foi cumprido, uma cota de 5% de trabalhadores com deficiência na administração pública e também nas empresas privadas cuja ausência de regulamentação da lei tem comprometido a sua aplicabilidade, a aplicabilidade dessa lei que prevê uma cota de 2% de trabalhadores com deficiência. E temos ouvido a senhora Secretária de Estado dizer, a propósito da Estratégia Nacional para a Deficiência, que vai, nessa mesma estratégia, estabelecer cotas de emprego para estes trabalhadores. Senhora Secretária de Estado, é muito mais simples do que isto. Não é necessário aguardarmos pela estratégia, que por sinal, também já foi aqui referido, está atrasada, embora tenha sido um compromisso do Governo apresentá-la até abril, mas não é necessário aguardarmos pela estratégia, é mais simples, é só dar cumprimento aos leis que já existem e é precisamente esse o sentido dos projetos de resolução que o PSD hoje aqui apresenta. Ademais, desde há dois anos que o PSD tem advertido permanentemente o Governo para esta questão sem que nada tivesse sucedido e a isso se devem as nossas propostas de resolução que hoje apresentamos. Senhoras e senhores deputados, nesta matéria de reabilitação profissional de pessoas com deficiência, o PSD não recebe lições de ninguém. Precisamente nos anos de maiores constrangimentos financeiros, o emprego das pessoas com deficiência quase que duplicou em Portugal. Entre 2011 e 2016 aumentou... Deixe-lhe o favor de concluir, Sra. Deputada. Eu concluí, Sr. Presidente. Aumentou consideravelmente o emprego das pessoas com deficiência e isso vem mesmo assinalado num relatório emitido pelo Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos e, por isso, Sra. Secretária de Estado, é só dar-lhe continuidade disso. Muito obrigado. Segue-se o Sr. Deputado.